Abertura 23 horas 0 minutos 0 segundos Você sabia que a mosca é um inseto dos mais de jeitos de voar? E que se ela pudesse voar em linha reta, levaria 28 dias para atravessar o mundo todo? Depois do sol, quem ilumina o seu lar é a galerinha silvestre, a galerinha da luz. HALO 0 segundos Abertura Abertura Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.